Olá, muito bom dia pra você. Hoje é 13 de agosto, terça-feira. Vem comigo você que ainda não acordou, né? Levanta dessa cama ou então fica aí na cama mesmo assistindo a gente aí pra saber muita notícia, muita informação aqui no 6 Horas Notícias dessa terça-feira. Olha, gente, eu já começo com imagens ao vivo lá da rua João Valério, no Vieira Alves aí. Olha só, o trânsito bem tranquilo nesse momento, né? Quem ainda não saiu de casa, é hora essa, viu, gente? Dá pra sair de casa agora, chega rapidinho aí, ó, obras no local, daqui a pouco a gente mostra aí que essa rua vai ser interditada na próxima quinta-feira, né? Então, fiquem atentos aí os motoristas. Por enquanto, dá pra passar tranquilamente, viu, gente? Rua João Valério aí, bem tranquila, praticamente sem trânsito nesse momento. Eu começo já com os destaques da nossa terça-feira. Roda aí. Familiares e amigos da jovem que morreu depois de uma briga no dia do aniversário dela, prestaram as últimas homenagens nesta segunda-feira. A vítima teria se envolvido com o padrasto da agressora. Ela estava neste ponto comercial, onde funciona um salão de beleza. Ela se preparava pra comemorar o aniversário de 19 anos. Carro colite com caminhão na Alameda Cosme Ferreira, zona leste da capital. A vítima ficou presa nas ferragens. A vítima iria pagar o aluguel do veículo. Ele ainda chegou a ligar para os proprietários pra avisar o que tinha acontecido. Três pessoas são presas e suspeitas de participar de um esquema criminoso em uma empresa de atacado e varejo do ramo de alimentos e bebidas. Em menos de 24 horas, duas mulheres são assassinadas no Amazonas. A polícia investiga os feminicídios. Em ambos os casos, companheiros são suspeitos. Na Zona Norte, a polícia apreende 100 quilos de drogas na tarde desta segunda-feira. Mais um assalto à Unidade Básica de Saúde é registrado aqui na capital. Dessa vez, funcionários e pacientes de uma UBS na Zona Sul foram surpreendidos por uma dupla de assaltantes que agiu de forma violenta. Eu disse, quando eu ouvi dizer todo mundo no chão, no chão, aí eu disse assalto. Mais de 8 mil ingressos foram vendidos para a final da Série D do Brasileirão no domingo. A expectativa é de arena lotada pra receber o Manaus. Vai ser o maior feito de um clube amazonense na história do nosso futebol aqui local. A gente vai encher essa arena aqui domingo, vai ser o maior caldeirão. Botar mais de 50 mil pessoas até na escada com gente apoiando o Manaus e esperando um bom resultado também. E em Parintins, nossos repórteres mostram o 19º Mini Festival Folclórico dos Bombais caprichoso e garantido. Isso e muito mais, você vê agora no 6 Horas Notícias e eu começo essa edição de hoje chamando a atenção para os motoristas e também para os pedestres. Viu, gente? É preciso ter muita atenção no trânsito que tem feito vítimas, não só aqui na capital, mas no interior do Amazonas, constantemente. Ontem à noite, mais um acidente foi registrado aqui em Manaus. O que aconteceu? Um carro colidiu com o caminhão lá na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste, e a vítima ficou presa nas ferragens. É o que você vê agora na reportagem. O corpo de bombeiros precisou arrancar a porta do veículo para retirar Clédson de Melo Souza, de 40 anos. Nossa equipe realizou somente a abertura de uma das portas que estava travada. Fizemos a mobilização juntamente com o SAMU, pulamos na prancha e o SAMU conduziu a vítima consciente para o hospital mais próximo. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite. O serviço de atendimento móvel ainda fez os primeiros atendimentos dentro do veículo. O motorista de aplicativo estava trafegando pela avenida Alameda Cosme Ferreira quando acabou colidindo com o eixo e caminhão. A vítima iria pagar o aluguel do veículo. Ele ainda chegou a ligar para os proprietários para avisar o que tinha acontecido. Falou o seguinte, acabou de acontecer, vem agora Marcelo Lira, vem agora. Eu acabei de sofrer um grande acidente, aí a gente veio correndo, a gente mora aqui nessa principal mesmo. O laudo da perícia criminal deve apontar a causa do acidente. Que susto para a família, né? Em questão de segundos, muitas vezes aí uma falta de atenção, uma tentativa de um desvio, infelizmente, acaba aí em acidente e muitas vezes acaba em morte. Eu mostrei para você no começo do programa aí que a rua João Valério, lá no Vieraldes, vai ser interditada para obras no Complexo Viário Roberto Campos na quinta-feira. A Bárbara Mitoso está lá, ao vivo. Bota ela na tela para mim, para trazer as informações para a gente e para os motoristas nessa terça-feira. Bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana! Bom dia para você que está assistindo o 6 Horas Notícias desta terça-feira. E é isso mesmo, eu estou aqui no trecho da João Valério, que fica entre a Djalma Batista e a Constantino Nery. Viu, Mariana? Esta é a parte onde vai ser interditada na próxima quinta-feira, dia 15. Essa interdição aí é justamente para continuar a obra do Complexo Viário Roberto Campos, viu, Mariana? Já está com 25%, inclusive, de obra já concluída, né? Falta aí os 75%, mas, segundo a Prefeitura, vai ser concluído dentro do prazo, né? Eles estão aí trabalhando dia e noite para que essa obra possa ter essa conclusão no prazo estimado, que é de 15 meses, viu, Mariana? Agora é o seguinte, é bom aí os condutores ficarem atentos, porque vai ser interditada e eles vão precisar seguir aí, para quem quiser, na Djalma Batista, tentar acessar aí a Constantino Nery, vai ter que seguir na Avenida Djalma Batista, no sentido do bairro centro, até a Avenida Senador Álvaro Maia e, assim, acessar aí a Constantino Nery, né? Para poder chegar à Zona Oeste. E os condutores também devem seguir pela Avenida Brasil, né? Para poder passar aí, né? Ter acesso a outros bairros, viu, Mariana? Mariana, aqui, esse trecho vai ficar interditado, os agentes de trânsito vão estar aqui orientando os condutores, orientando, inclusive, aqueles usuários de transporte coletivo também, né? Porque aqui também passa ônibus e aí vai mudar aí um pouquinho o itinerário, mas não se preocupe, porque tudo isso vai ser esclarecido para que ninguém fique perdido por aqui, né, Mariana? Volto com você. Obrigada, Bárbara, depois eu volto contigo de novo porque eu quero mais informação ao vivo e a gente fala para os condutores, olha, gente, lá nessa parte aí da Rua João Valério, onde a Bárbara está nesse momento, tem aí uma central de atendimento, de um plano de saúde, né, que muitas pessoas precisam aí desse atendimento, tem muito comércio nesse local também, então, assim, as pessoas vão precisar estacionar ali pelos arredores e ir a pé pela João Valério para ter acesso a esses serviços a partir de quinta-feira, viu? Fica aí a orientação para as pessoas que precisam aí desses comércios na João Valério, da central de plano de saúde, que atende a muitas pessoas aqui na capital, então você tem que ficar atento. Olha só, uma nova linha de transmissão de energia foi instalada ali por baixo da passarela direita da ponte jornalista Felipe Dal. Essa estrutura aí, ela vai custar 5 milhões de reais e deve ser finalizada pela empresa Amazonas Energia em até 60 dias. Confere no VT. A nova linha vai ser um reforço para a transmissão de energia aos municípios de Iranduba e Manacapuru. Segundo a Amazonas Energia, a obra não vai causar nenhum impacto ambiental ou trazer algum transtorno para a vizinhança. A Secretaria da Região Metropolitana de Manaus foi quem deu a autorização para a obra e disse ainda que não seria necessário um estudo ou relatório de impactos ambientais. Os três cabos que vão reforçar o fornecimento de energia nos municípios de Iranduba e Manacapuru vão passar por esta face lateral aqui da ponte jornalista Felipe Dal, sobre o Rio Negro. Cerca de 50 pessoas estão envolvidas nos trabalhos, que devem durar aproximadamente 60 dias. Nós não vamos fazer nada que seja uma situação que complique a estrutura da ponte. O cabo subaquático que rompeu no mês de julho vai continuar em manutenção. Hoje os municípios de Iranduba e Manacapuru são atendidos pela energia produzida por 80 grupos geradores, que vão permanecer no local. A ideia de trazer os cabos para fora d'água deixou alguns moradores surpresos. Dona Marlúcia acredita que vai ficar mais fácil para a ação de bandidos. Meu filho tentaram roubar por baixo d'água, imagina por cima, por cima, né? Mas a gente espera que melhore, né? Porque a situação está caótica, não é brincadeira, não. É, os bandidos não estão fáceis mesmo não, viu? Tem que ter fiscalização aí, mas a gente precisa desse trabalho para o fornecimento de energia. E olha, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, informou que foi feito aí um pedido de autorização para a instalação dessa linha aí de transmissão em caráter de urgência. Informou ainda que os estudos vão ser solicitados depois da análise dos documentos apresentados pela concessionária Amazonas Energia. E olha, gente, eu trago uma boa notícia agora. A gente sempre dá dicas de emprego para vocês, né? Cursos profissionalizantes, pessoal que está aí desempregado, pessoal que precisa de um curso para dar aquele up no currículo. A gente tem uma notícia bem bacana. Cresceu aqui no Amazonas o número de trabalhadores formais. São aqueles trabalhadores que têm a carteira de trabalho assinada. É o que você confere agora na reportagem. Mais de 5 mil pessoas conseguiram voltar para o mercado de trabalho no mês de junho. O comércio e a indústria lideraram a criação de vagas. Segundo a Secretaria de Trabalho do Estado, 75% de candidatos inscritos no Cine Amazonas foram encaminhados para as empresas. O número de pessoas que trabalham por conta própria também teve aumento. A gente ganha, claro, que os benefícios que tem que ganhar, não é uma coisa avulsa, né? É uma coisa que você vai ter o seu direito de ganhar. Se você pagar o seu direito fora a parte, é muito melhor, entendeu? Do que trabalhar para outras pessoas. O Amazonas tem sido destaque no portal do Ministério da Economia. Isso porque as contratações vêm aumentando gradativamente desde janeiro. Segundo a Secretaria do Trabalho do Estado, as contratações foram 200% acima da média nacional. O primeiro semestre do ano, ele sempre é um semestre menos acelerado que o segundo. Mas para o Amazonas, esse ano de 2019, se analisou de forma diferente. Nós temos experimentado uma crescente mês após mês. O setor que mais contratou foi a indústria. A Zona Franca de Manaus já chegou a ter 130 trabalhadores. Com a crise econômica, hoje possui 87 mil empregados. Para o vice-presidente da federação, a recuperação do mercado está acontecendo porque o consumidor está confiante e investindo. Mas a gente espera que nesse restante final do ano, até por conta das festividades de final do ano, enfim, daquelas coisas que tem tradicionalmente no nosso país, possa realmente influenciar e nós tenhamos resultados positivos. 87 projetos de instalação e ampliação foram aprovados pela superintendência da SUFRAMA no mês passado. Entre eles, uma fábrica de patinetes, que será construída na Zona Franca de Manaus, o que deve gerar mais empregos para o estado do Amazonas. Já pegou a caneta e o papel para anotar nossas dicas de emprego? A hora é essa, hein? Você achou que eu não ia dar as dicas hoje, mas a gente tem sim dicas de empregos e de cursos profissionalizantes aqui para você. Roda a vinheta. Olha que bacana, mais de 300 vagas são oferecidas pelo Cine hoje, na terça-feira. Bota a Gabriela Moreno na tela para mim, que ela traz essas informações para a gente. Gabi. São 330 vagas de emprego de diversas empresas e entidades do Amazonas. A distribuição das senhas começa a partir das 7 horas da manhã. Já os atendimentos é de 8 até as 15 horas. Os interessados devem ir até a sede da CETRAB, que fica na Avenida de Dilma Batista, na Galeria Mais, e levar aí os documentos original e cópia do RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, Comprovantes de Residência e Escolaridade. Oportunidade para quem está desempregado, não é mesmo? Volto com você, estúdio. É uma boa oportunidade, Gabi. Obrigada pelas suas dicas aí. Eu vou voltar ao vivo agora. É isso, produção, com a Bárbara Mitoso, porque tem determinação aí da Justiça para a convocação do pessoal que fez aí o concurso do Corpo de Bombeiros. Bota a Bárbara na tela. Olá, Bárbara. É isso mesmo, Mariana. Olha só, não acaba por aí as oportunidades, né? Esse concurso, ele foi feito em 2009, homologado em 2010. Na época, eram 1.239 vagas, sendo que foram preenchidas aí somente as vagas para soldados. As demais vagas, né, para outras áreas, não foi preenchida na época. Então, são essas aí que devem ser preenchidas. Vão ser aproximadamente 820 nomeações entre os próximos dias. Então, aí, quem fez esse concurso, quem prestou esse concurso público aí para o Corpo de Bombeiros em 2009, é bom ficar atento, porque essa nomeação, ela deve sair nos próximos dias, viu, Mariana? Volto com você. Está boa, notícia boa para quem fez o concurso, né, Bárbara? Agora eu te chamo, o pessoal que está aí do outro lado da telinha, comigo assistindo o Seis Horas Notícias ao vivo, não só nos bairros aqui da capital, mas também no município do interior. Bora tirar uma fotinha hoje, Ricardinho. Nunca vai me tirar uma fotinha, vai. Mais uma. Bota o WhatsApp aí na tela, é o 993276649, 993276649, para eu te conhecer, né, saber te olhar aí cara a cara, saber quem é que está comigo tomando café da manhã, saber quem é que está ligadinho com a gente, quem vai para a escola, quem vai para o trabalho, muito bem informado, assistindo o Seis Horas Notícias, viu? Eu vou esperar a sua foto já para passar no próximo bloco. Agora são 6 horas e 15 minutos, não sai daí não, que eu volto. Já.